Foi enterrado hoje em Guapiaçu, o corpo da jovem que foi morta depois de dar uma carona para um desconhecido. Ela combinou a viagem através de um grupo criado no WhatsApp para oferecer caronas e baratear o custo do percurso. Três suspeitos já foram presos, mas a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. As imagens captadas pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram o carro de Kelly Cristina Cadamuro de 22 anos momentos antes do crime. Ela seguia de São José do Rio Preto, no interior paulista, para Itapagip, em Minas Gerais, onde passaria o feriado prolongado com o namorado. Com ela no veículo estava Jonathan Pereira do Prado, que aparece nestas imagens de uma praça de pedágio da BR-153. Kelly costumava usar o grupo do aplicativo de celular para dar e pegar caronas com estranhos, principalmente em viagens para Itapagip, interior de Minas Gerais, onde visitava o namorado. E segundo as investigações, um dos suspeitos confessou que entrou no grupo com a intenção de roubar e matar a jovem. O cunhado fala que o último contato de Kelly foi por volta das 7h30 da noite de quarta-feira. Algum tempo depois, começou o desespero. A gente começou a fazer buscas, a ir atrás de polícia militar, a ir atrás de polícia civil, só que não resultou em grandes resultados. No outro dia, as buscas realizadas pela família e por policiais civis e militares de São Paulo e de Minas Gerais, começaram a dar resultados. Em uma estrada de terra entre Rio Preto e Mirassol, foi encontrado o carro da moça, sem as rodas e todo sujo de terra. No estado mineiro, foram localizadas peças de roupa e em um córrego entre Itapagip e Frutal, o corpo de Kelly, com sinais de agressão e uma corda no pescoço. No fundo, a gente sabia que as chances eram poucas de encontrá-la com vida, mas a gente mantinha esperança e foi desesperador. Quando a gente recebeu a notícia, a polícia subiu lá do riacho, falando que o corpo dela estava lá, foi desesperador para todo mundo. O tio, ainda em choque, diz que a sobrinha tinha muitos planos e estava sempre alegre. É uma pessoa muito honesta, muito simples. Eu acho que, por ser essa pessoa honesta e simples, ela acabou acreditando numa mentira que possivelmente contaram para ela, para poder dar essa carona. Durante o velório e o enterro, os pais e o namorado, muito abalados, preferiram não gravar entrevista. A despedida foi cheia de emoção. Fiquei sem acreditar, até achei que era alguma brincadeira, uma coisa assim. Eu mandei mensagem para o namorado dela, a hora que ele me confirmou que era verdade, eu fiquei em estado de choque. Em nenhum momento eu acreditei que poderia ser verdade. Três suspeitos já foram identificados e presos pela polícia. Além de Jonathan, Daniel Teodoro da Silva também teria participado do homicídio. Uma terceira pessoa vai ser investigada por receptação. O celular e alguns objetos da vítima estavam com os suspeitos da prática do crime. Se comenta isso, a participação de outras pessoas. Até o momento nós não podemos alegar isso daí de forma veemente. Porém, nós não descartamos nada. Eu quero ser humano paga, porque não tinha necessidade disso. Se quisesse roubar, roubasse material, não tem problema. Mas por que tirar ela da gente? Exatamente isso, né? Agora fica essa dor aí das pessoas que a conheciam, né? E lamentável, muito, muito lamentável. E aí o que acontece? Você tem que ter todo o cuidado, todo o cuidado é pouco, porque infelizmente as pessoas nem todas são confiáveis, né?